To be on jambi Seja o tolê Baby, ouve bem Cê tão maluco, louco, por isso também não sei Mas a verdade é que você, pra mim é a única mulher Que me faz feliz, que me faz feliz Ué de niggas querem separar, eu te juro não vão aguentar não Vão bater na loja, vão bater na loja Eu sou assim que te amo, 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 amo Pra sempre na minha vida Checa nunca não complica, sei que curtes esse nega É o homem que tu queres na tua casa pra tua vida Sem ele do teu lado, como é que fica a tua vida? Quem vai te cuidar como eu? Não existe, não duvida Porque eu sou sério, já pra planejar alambamento lá no gueto Toda tropa toda no cubico do teu velho Muda, tu és perfeita, não precisas, tem um espelho Rapper também ama, não mentira que eu te quero Tu já sabes que eu te quero Quero deitar no teu peito Sentir o toque do teu beijo Tu já sabes que eu te quero Quero deitar no teu peito Sentir o toque do teu beijo Eu sou assim que te amo, 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 amo Eu sou assim que te quero, quero Pra sempre na minha vida Pra sempre na minha vida Eu sou assim que te amo, 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 amo Eu sou assim que te quero, quero, quero Pra sempre na minha vida Ai, 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 ai Eu sou assim que te amo Ai, penalty Eu sou assim que te quero Pra sempre na minha vida Eu sou assim que te amo Eu sou assim que te quero Pra sempre na minha vida Eu sempre não me ouvido Eu não me ouvido